Após o copom irradiar ocorrência de furto em andamento em uma loja de materiais de construção, as equipes deslocaram para o local em Jaú e com o apoio das viaturas da primeira companhia, o autor, que era morador de Franca, foi detido quando deixava o local em posse de torneiras. Produtos do furto avaliados em 740 reais. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor. O mesmo havia praticado outro furto em data anterior na cidade. Conduzido a CPJ, permaneceu preso à disposição da Justiça.